Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Um bom dia para você, continuamos hoje, mas antes de continuarmos a nossa palavra sobre o livro do Apocalipse Eu quero trazer para você uma introdução do que nós já falamos no vídeo anterior do capítulo 1 do livro do Apocalipse O livro da revelação que o Senhor Jesus Cristo entregou ao apóstolo João, o discípulo amado, o discípulo querido, o Senhor Justamente todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento, o Senhor Jesus trouxe esta palavra para os seus servos Os servos de Deus, Deus ele nunca faz as coisas sem antes te avisar Ele avisa, conforme eu disse no livro anterior, muitas pessoas às vezes tem medo de ler o livro do Apocalipse Não querem, tem medo, não sei o motivo de tanto, ficam assustados, temerosos Porque o livro do Apocalipse é pesado, muitas pessoas às vezes pregam a palavra de Deus No livro do Apocalipse, às vezes não tem o seu entendimento, porque o Apocalipse é o livro da revelação O livro do desdobramento, o livro dos nossos tempos Tudo que está no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo nos alerta sobre os nossos tempos Sobre o que estamos passando, de tudo, conforme diz a palavra de Deus no livro de Daniel Tantos profetas falaram, tantos profetas e o Senhor Jesus Cristo continua na sua palavra no livro de Mateus 24 Então meu amado irmão, minha amada irmã, não devemos temer o livro do Apocalipse Porque o livro do Apocalipse, ele nos alerta para os nossos tempos de hoje, viu? Nos alerta para os nossos tempos de hoje, os tempos que nós estamos vivendo, momentos difíceis A revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer e enviadas pelo seu anjo As notificou ao seu servo João, não somente uma mensagem dele, mas também sobre ele e sobre sua obra O Apocalipse não é somente, somente é de Jesus, mas também sobre ele Está falando sobre Jesus, sobre ele e também sobre as suas obras O próprio Senhor Jesus Cristo revelou aos seus servos mistérios contidos neste livro E propõe que seja aberto ao estudo de todos Todos têm que conhecer, todo o povo de Deus O livro fala sobre os servos do Senhor, os não servos que não servem a Deus O próprio Senhor revelou ao seu servo os mistérios contidos neste livro Você, amado irmão, crente em Cristo Jesus Você tem que ler o livro do Apocalipse, que ele é diretamente para você E também para os ímpios, as pessoas que não querem saber de Deus E também o livro fala sobre todos os problemas que irão acontecer, sobre o que vai acontecer É o livro da revelação, fala sobre a igreja dos tempos, as sete igrejas com as quais nós vamos entrar Hoje, nesse detalhe das sete igrejas do Apocalipse Que também fala sobre as igrejas de hoje Tem coisas boas, elogios, tem, mas também tem a correção do Senhor Meu amado irmão, é o livro do Apocalipse para as pessoas que Principalmente para você que não é crente, você não serve a Deus, você não entende nada É bom você ficar aí, porque eu quero explicar para você que não é crente, não entende Não entende os mistérios, as revelações, as coisas que Deus nos dá para revelar para você Deus Pai revelou a Jesus Cristo, que pelo seu anjo revelou a João A palavra que diz Apocalipse, a palavra revelação Desdobramento, tudo vai ser revelado Indica que o livro é aberto e deve ser pesquisado, lido Às vezes você entra em oração e começa a ler, você vai entender Não faça como muitas pessoas que às vezes interpretam o livro errado O livro do Apocalipse é um livro rico O Apocalipse é um livro fechado Mas ele é a revelação, ou seja, um livro no qual Deus abre o maravilhoso tesouro dos seus mistérios E os toma Ele torna compreensíveis aos seus filhos, aos seus servos É para nós, o livro do Apocalipse é para nós Basta conhecer a chave bíblica de seus símbolos É em símbolos, mistérios Nos tempos de Jesus, o Senhor Jesus falava por parábolas para as pessoas que não entendiam Mas para os seus servos, os seus discípulos Ele dizia claramente Sim, para entendível, para você entender O livro, os seus símbolos, para fascinar com a beleza das suas revelações E a revelação é a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse Você ficar emocionado ao perceber a beleza do Cristo do Apocalipse O Cristo poderoso, o Deus todo poderoso O Antigo Testamento ele profetizou acerca do Messias E os Evangelhos nos falam a sua encarnação Tudo o que Cristo fez Mas a não ser que conheçamos a revelação de Cristo Faz de si mesmo no Apocalipse Nossa compreensão da majestosa e sublime pessoa de Deus E o poder que o Senhor Jesus Cristo tem em suas mãos Tem todo o poder, ele é o nosso Deus O Apocalipse não só nos revela Cristo Mas também é a revelação de Jesus Cristo em outro sentido Jesus nos revela sua doutrina, sua vontade Seus planos para os seus filhos no presente E também para nós hoje, no futuro imediato E no futuro eterno, futuro ainda que irá vir Jesus buscou o que outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema Seu método sem dúvida é o correto Permitir que a Bíblia se explique a si mesma A palavra de Deus é vida, é viva, se renova A todo instante Jesus disse, mostre aos João escreve, mostre aos servos Jesus falou em parábolas Para que as entendessem Somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais Se o Apocalipse tivesse sido escrito Numa linguagem literal fácil Há muito que os inimigos de Deus o teriam destruído Deus na sua sabedoria apresentou suas mensagens Numa linguagem compreensível somente para os seus servos Que se trata-se do livro do Apocalipse O qual nós vamos entrar nesta parte agora O que eu queria dizer para você Meu amado irmão, minha amada irmã O livro do Apocalipse é símbolo Muitas coisas às vezes não entende Águas na Bíblia Muitas águas às vezes dizem São os povos As igrejas A mulher Muitas coisas que nos dizem A Bíblia As estrelas Os candelabros de ouro As estrelas Os candelabros Você vai entender Como eu disse no vídeo anterior O livro do Apocalipse não é difícil você entender Basta você dobrar os seus joelhos Pedir entendimento Para Deus Que Deus vai Vai inspirar a sabedoria Dentro do seu coração E o Espírito Santo vai te revelar Todas as coisas Muitas pessoas às vezes pegam símbolo e confundem Dizem que Ah, aquele símbolo quer dizer isso Quer dizer aquilo Não Está tudo escrito direitinho O Senhor nosso Deus Ele jamais Colocaria uma palavra Que nós pudéssemos não entender Às vezes nós queremos interpretar do nosso jeito Não, mas não é bem assim Tem que interpretar do jeito que Deus Escreveu e mandou dizer Então, meu amado irmão É para nós Os servos do Senhor nosso Deus Este livro Não precisamos temer Não precisamos ter medo Nós falamos Do que o Senhor Jesus Cristo Entregou a João Seu discípulo Seu servo O qual ele esteve Pessoalmente com Cristo Jesus Ele viu a ressurreição Ele viu Cristo ressuscitado Ele andou com Jesus Ele comeu junto com Jesus a mesa Ele viu os milagres Tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez E ele com mais de 90 anos Recebeu preso na ilha de Patmos Como eu disse no capítulo 1 Preso na ilha de Patmos Ele recebeu Recebeu tudo isto A revelação de Cristo Jesus Ele foi arrebatado aos céus E ele viu tudo o que iria acontecer O Senhor Jesus Cristo mostrou para ele Para ele nos alertar Nos nossos tempos de hoje É um livro rico É um livro abençoado É a palavra de Deus É a revelação de Jesus Cristo Para os nossos dias Para que nós possamos tomar cuidados Com a nossa vida E salvarmos a nossa vida Mediante a fé em Cristo Jesus Então meu amado irmão Minha amada irmã Nós vamos agora para o capítulo 2 Do Apocalipse Para dar continuidade Nas nossas palavras Do capítulo 1 Que já foi Hoje É o capítulo 2 Para que você possa entender Se você tem medo De ler a Bíblia Do Apocalipse Você tem medo Não temas Não temas Assim diz o Senhor nosso Deus Ele tem as suas regras Deus também é santo Ele quer a santidade Hoje Fiquem aí Não saia daí Vá comigo até o fim Tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal Já nos ajude Compartilhe E clica no sininho Clica no gostei Porque a palavra É uma palavra de bênçãos Para a sua vida É um alerta A única coisa que o Apocalipse faz A favor da nossa vida É nos corrigir E nos alertar Alertar o povo de Deus Alertar a igreja Que as igrejas As sete igrejas Da Ásia As sete igrejas Do Apocalipse No qual o Senhor falou E mandou as mensagens O anjo levar Aos anjos da igreja Que nós vamos entrar agora Nesse detalhe É para nós também Viu meu amado irmão É a correção da igreja De hoje Eu vou explicar para você Tudo o que está acontecendo E tudo o que vai acontecer As igrejas Meu Deus do céu O Senhor vai puxar a orelha De muitos Muitas igrejas Do nosso tempo Viu? Através das sete igrejas Do Apocalipse Ele puxa a orelha Da gente Agora nos nossos tempos Então nós vamos direto Para o Apocalipse 2 É o 2 Apocalipse 2 A revelação de Jesus Cristo Então meu amado irmão Minha amada irmã Servos do Senhor Nosso Deus Você que ora Dobre os seus joelhos Está sempre na presença de Deus Você é um bem-aventurado Assim como foi anunciado A Maria Bem-aventurada Entre as mulheres E você é bem-aventurado Em todos os povos Porque você é servo do Senhor Mas meu amado irmão Minha amada irmã É o momento de nós Nesses tempos tribulosos Tempos difíceis É temos de nos avaliarmos Mediante a presença de Deus Porque o Senhor Jesus Cristo Ele está às portas Para voltar e buscar a sua igreja O nosso programa hoje Nós vamos falar das Sete cartas do Apocalipse Esse programa pode ser grande Porque as sete cartas Ela pega do capítulo 2 Até o capítulo 3 também Viu? Mas vou ver o que eu faço aqui Para não ficar muito grande o vídeo Muitas coisas do Apocalipse Nós não podemos falar tudo Que tem que reduzir Senão a gente não consegue Muita coisa Mas nós continuando Praticamente um estudo Uma palavra de vida Do livro do Apocalipse O Senhor vai falar Ao anjo da igreja Em Éfeso Os Efésios Éfeso Escreve isto Diz aquele que tem À sua destra As sete estrelas E que anda no meio Dos sete candeeiros De ouro O Senhor Jesus Cristo Ele diz A palavra É Jesus Cristo Falando com a igreja Lá de Éfeso Conheço as tuas obras E o teu trabalho E a tua perseverança Sei que não podes Suportar os maus E que pusestes à prova Os que dizem apóstolos E não são E os achastes mentirosos E tens perseverança E por amor do meu nome Assim diz o Senhor Sofresteis E não desfalecestes Tenho porém Isso aqui Essa primeira parte Do capítulo 2 Do capítulo 2 Do capítulo 2 Elogio viu O Senhor Jesus Cristo Está elogiando Elogiando a igreja de Éfeso É elogio Mas vem agora também A correção Tenho porém contra ti Que deixastes O teu primeiro amor Lembra-se-te Pois de onde caístes E arrepende-te E pratica as primeiras obras Senão brevemente virei a ti E removerei do seu lugar O teu candeeiro Se não te arrependeres Tens porém Isto que Aborreces Aborreces As obras Dos Nicolaitas E a quais Eu também aborreço Terrível Nicolaitas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Dariei A comer Da árvore da vida Que está No paraíso De Deus Aqui o Senhor Jesus Cristo Ele elogia A igreja Essas igrejas Que eu vou falar É a igreja Desde lá dos tempos Das sete igrejas Da Ásia Até os nossos tempos Então nós estamos Na primeira igreja A igreja de Éfeso Conheça as tuas obras O teu trabalho A tua perseverança E não pode suportar Os maus Os que pusestes A prova Que se dizem apóstolos E que não são Os achastes Mentirosos Praticamente a igreja Não aceitou A palavra Desses homens Que se dizem apóstolos Mentirosos E Deus se agradou Daquilo Tens perseverança E por amor Do meu nome Sofreste Sofreu por amor Ao nome Do Senhor Jesus Cristo E não desfalecestes Mas o Senhor Já diz aqui Mas eu tenho Porém contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Lembra do primeiro amor Quando você aceitou Jesus Cristo Você queria falar De Cristo O dia todo Você estava No fogo total É o que acontecia Com aquela igreja Nós não conseguimos Não ficamos quietos Nós ficamos inquietos Porque nós queremos Falar do amor de Deus Queremos falar Da palavra de Cristo Não ficamos Eu praticamente Passei por isso Quando eu aceitei Quando eu estava Na igreja católica A gente trabalhava Num grupo De evangelização Dentro da igreja católica E eu era assim Eu não parava Era pregava Não era pregava não Porque eu era música Eu não sabia nem falar Mas eu sentia Dentro de mim Aquele amor Fervoroso De Deus Dentro do meu coração Que queria falar De Cristo Para todo mundo Queria chegar na rua E gritar Falar que Jesus vive Jesus te ama O Senhor é o nosso Senhor O nosso Salvador Assim Quente Você está Cheio de Deus mesmo E pregando a palavra Não tem como você ficar quieto Então Deus Ele fala Para você voltar Para essa igreja Volte ao teu primeiro amor E hoje Como o Senhor nos diz Para essa igreja de Éfeso Ele nos diz Para os nossos tempos De hoje Essas igrejas Que realmente Às vezes aceitam Não aceitam Certas palavras Palavras anátimas Palavras de apóstolos Palavras de homens mentirosos Que distorcem o evangelho Como se fosse Palavras dos Dos nicolaitas Que Deus abomina Que essa Essa seita dos nicolaitas Era terrível Depois nós vamos falar Mais disso aí também Não vamos entrar em muito assunto não Senão o vídeo Fica muito grande Mas você pega sua Bíblia A palavra de Deus E vai ler Entendeu? Quem tem ouvidos Ouça Mas o Senhor nos diz Ele aborrece Todas essas coisas Falsos Apóstolos Homens mentirosos No púlpito Deus abomina Tudo isso Ele acha que estão fazendo E Deus está se agradando Não Deus está abominando Todas essas coisas Quem tem ouvidos Ouça Mas Deus se agrada Quando você Por isso que Ele já te pede Volte Do jeito que você era No primeiro amor Você faz sua coisa boa E o Senhor Agradeceu No caso Ele falou Para esta igreja Volte ao primeiro amor São anjos da igreja Esmirna Escreve A segunda Assim diz o primeiro E o último O que foi morto E reviveu Quem é? Jesus Cristo Conheço a sua tribulação E a tua pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia Dos que dizem ser judeus E não são Porém São sinagoga De Satanás Não temas O que has de padecer Eis que O diabo está Para lançar Alguns de vós Na prisão Para que sejas Provados E tereis Uma tribulação De dez dias Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa Da vida Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas O que vencer De modo algum Sofrerá O dano Da segunda morte A segunda igreja A igreja A igreja de Esmirna Meu Deus do céu Que igreja O que acontece Acontece que No começo Do ministério Dos apóstolos Dos discípulos Foi um Começou a afundar Nos lugares Mais pobres Os lugares Onde mais o povo Porque o Senhor Jesus Cristo Ele diz Mesmo em sua palavra Eu não vim Para os ricos Não Rico também é salvo Lógico Mediante dobrando Seus joelhos A presença de Deus Aceitando todas as condições Que Cristo Lhes diz Para fazer Com certeza Serão salvos também Mas o Senhor Jesus Cristo Vem para aquela classe Mais pobre Os pecadores Os prostitutas Os ladrões Aquele povo Que realmente Tinha que se arrepender Dos seus pecados E se voltar para Deus Então foi aí Que a igreja começou No caso Aquela primeira igreja Que eu disse para você A igreja de Éfeso Que tinha o primeiro amor O Senhor corrigiu Elogiou Mas corrigiu Voltem ao primeiro amor Deus Ele falou Para o Senhor Jesus Cristo Falou Voltem ao primeiro amor Sobretudo Ele falou Através da revelação De João João que revelou Porque recebeu Essa revelação De Cristo Jesus Mas essa igreja Conforme eu disse No começo Nós sabemos muito Da história No qual Nero Aqueles imperadores Blasfemos Terríveis Que faziam o que? Matavam cristãos Eles matavam cristãos Eles falavam Um monte de coisas Denegrindo a imagem Das pessoas Que aceitavam O Senhor Jesus Cristo Matavam eles E Deus O Senhor Jesus Cristo Nos diz aqui Que se fiel Até a morte Da Lies A coroa da vida Eu não vou entrar Muito nesse assunto Porque demora demais Gente Esse vídeo Fica muito grande Mas acontece isso aí Mas você pega A sua Bíblia A palavra de Deus E leia Tem coisas Que nós temos Que reduzir aqui Mas foi justamente No começo Da igreja Aqueles tempos As perseguições Dos cristãos Muitos discípulos Muitos homens Aqui aceitaram Jesus Cristo Nas igrejas Sofreram as consequências De até morte Leões Lembra? Leões Tantas coisas terríveis Aconteceram Queimados Nero acendeu A cidade toda Com cristãos Na cruz Passava até cera Para pegar mais fogo E era mais ou menos assim Então o Senhor Jesus Cristo Ele disse Vocês iriam sofrer Vocês vão sofrer Aceitando o Evangelho Aceitando o Senhor Jesus Cristo E também Levavam palavras erradas Palavras blasfêmias Para a igreja E a igreja Abominava tudo isso aí Não queria saber Dessas pessoas Que na realidade Eram Em vez de ser Pessoas que São crentes Pessoas que davam Testemunho de Jesus Cristo Mas não eram Muitos entravam E se infiltravam Se infiltravam Mas o que que eram Era a sinagoga De satanás Homens Que se diziam Ser judeus E não eram Enganando Tentando enganar a igreja Mas não enganou E o Senhor Jesus Cristo Se dirigindo Aquela igreja Naqueles tempos A igreja de Esmirna E falou tudo isso Ao que vencer De modo algum Sofrerá O dano da segunda morte Aos discípulos Os profetas Dos tempos De Jesus A terceira O anjo da igreja De Pérgamo Escreve Isto diz Aquele que tem A espada aguda De dois gumes Quem é a espada aguda De dois gumes A palavra de Deus Sei onde habitas Quem é e onde está o trono De satanás Onde habitas Quem é Onde está o trono De satanás Mas retens o meu nome E não negastes A minha fé Mesmo nos dias De antipas Minha fiel testemunha Que aconteceu Mesmo nos dias De antipas Minha fiel testemunha É um elogio Já antipas O qual foi morto Antipas O qual foi morto Entre vós O qual foi morto Entre vós Onde satanás habita Entretanto Alguma coisa Tenho contra ti Porque tens Aí os que seguem A doutrina De balaão O qual Ensinava Balaque A lançar tropeços Diante dos filhos De Israel Introduzindo E os Comerem Coisas Sacrificadas As ídolos E se prostituírem Assim tens Também Algum De qual Modo Segue a doutrina Dos nicolaitas Arrepende-te Pois E não Virei a ti Em breve E contra eles Batalharei Com a minha espada Com a espada Da minha boca Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Darei o maná Escondido E lhe darei Uma pedra branca E na pedra Um novo nome Escrito O qual ninguém conhece Senão Os que Aquele que recebe Essa igreja É a igreja Que nós falamos agora De Pérgamo Meus irmãos Pérgamo A igreja de Pérgamo Também recebeu elogios Ela recebeu elogios Mas o que acontece O Senhor diz Que lá também Estava sendo infiltrada A doutrina A doutrina de Balaão Que Balaão era terrível Que Balaque Ensinava Tropeços Diante dos filhos De Israel Comer coisas Sacrificadas As ídolos E o Senhor Jesus Cristo Não se agradou disso Assim tem também Aqueles que de algum modo Seguem a doutrina Dos Nicolaitas Doutrina Anátima Doutrina terrível Infiltrado Dentro da igreja O Senhor diz Ele fala Tudo o que ele elogia Que ele está Gostando Daquelas coisas Que estão acontecendo Mas por outro lado Ele diz Arrepende-te Pois Arrepende-te Ele fala Arrepende-te Para receber a salvação Pois E eu não virei Em breve A ti Contra eles Batalharei Com a espada Da minha boca O Senhor vai contra Essas pessoas Esses homens Que está No trono De Satanás No qual ele diz Que Mas Vocês Retens O meu nome E não negastes A minha fé Deus se agradou E a minha fé E mesmo Nos dias De Antipas Minha fiel Testemunha Antipas Foi fiel a Cristo Antipas A fiel Testemunha O qual foi morto Entre vós Onde Satanás Habita Meu Deus do céu Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça o que o Espírito Diz às igrejas E também A igreja de Tiatira Escreve Assim Isto diz O filho de Deus Que tem os olhos Como chamas de fogo E os pés Semelhantes Ao latão reluzente Olha o que ele diz Na igreja de Tiatira Conheço As tuas obras E o teu amor A tua fé O teu serviço A tua perseverança Deus conhece tudo O Senhor Jesus Cristo Ele conhece tudo Tudo o que está acontecendo Nas igrejas Principalmente eu vou chegar Nos nossos dias Espero que dê para fazer Nesse vídeo Vou correr Sei que as tuas últimas obras São mais numerosas Que as primeiras Elogio As primeiras partes Mas tenho contra ti Aí Chegou Mas tenho contra ti Que toleras a mulher Jezabel Que se diz Profetiza Ela ensina E seduz Os meus servos A se prostituírem E a comerem As coisas sacrificadas As ídolos Isso não agrada A Deus Está vendo E dê-lhes tempo Para que se arrependesse E ela Não quer se arrepender A prostituta A prostituição Não quer se arrepender Da sua prostituição Eis que lanço Num leito de dores Numa grande tribulação Os que cometem adultério Com ela Se não se arrependerem Das obras dela Abomina-se A tranqueira Se não se arrependerem Das obras delas Eu ferirei de morte Os seus filhos E todas as igrejas Saberão Que eu sou aquele Que esquadrinha Os rins E os corações E darei A cada um de vós Segundo as suas obras O que você faz É que você paga Sempre falemos disso Digo-vos porém Que a vós Que os demais Que estão Em te atira E a todos Quantos Não tem esta doutrina E não conhecem As chamadas Profundezas De Satanás Que outra carga Não vos porei A estrela Da manhã Lhe darei A estrela Da manhã Quem tem ouvido Para ouvir Os espíritos Da igreja Ouça Palavras Do Senhor Nosso Deus Nesta igreja Que é aquele Detail Que nós falamos Nós temos Para a glória De Deus Nós temos As igrejas Hoje E Deus Ele O Senhor Jesus Cristo É o Senhor Da igreja Ele é o Senhor Ele A Bíblia É o centro Da Bíblia É Jesus Jesus É a palavra De Deus A igreja Também Nós temos A igreja Às vezes A minha igreja É certa A outra É certa Não Não existe Igreja certa Você veja bem Nesse livro O que o Senhor Jesus Cristo Fala Todas as igrejas Todas Têm O seu probleminha Que o Senhor Às vezes Elogia Com coisas Certas Mas também Tem coisas Que não São certas E o Senhor Ele fala Mesmo Por que Ele fala Por amor É como um pai Corrigindo um filho Deus Ele O Senhor Jesus Cristo Aqui o Apocalipse É o Senhor Jesus Cristo Mesmo Ele quer nos Corrigir No que nós Estamos fazendo Errado Ele fala Mesmo Olha Vocês estão Fazendo Isso Errado Isso 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 Não estou Me agradando Disso Mas vocês Têm Por outro lado Primeiro Ele elogia Olha Isso aqui Que vocês estão Fazendo Está ótimo Está certo É assim mesmo Que eu quero A minha igreja Tem que ser Assim 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 Com o Evangelho Genuíno Pregando a palavra De Deus Certo Mediante Acordo Com a palavra De Deus Com a Bíblia A Bíblia Sagrada Vocês estão Certo Eu estou Gostando Do que vocês Estão Fazendo Mas por outro lado Eu tenho contra vocês Que vocês Vocês às vezes Recebem o mundo Dentro da igreja Como o mundo É trazendo o mundo Para dentro da igreja E na realidade Não é isso O mundo tem que vir Para a igreja Mas aceitar a palavra Se dobrar os joelhos Perante a presença De Cristo Fazendo coisas Que não agradam Às vezes Pessoas pregando A palavra de Deus Pregando tudo errado Pregando um evangelho Anátima Falando coisas Que não tem nada a ver Um evangelho fraco Um evangelho Que não muda Não tem mudança De vida Um evangelho Que não tem a presença Do Espírito Santo Muitas igrejas Muitas igrejas Hoje fazem isso Que vocês querem Dinheiro Às vezes pregam Só coisa de dinheiro E isso não agrada a Deus Porque Deus Ele não precisa De dinheiro A igreja Hoje em dia Precisa Pagar água A luz O aluguel Comprar o carro Do pastor A mansão O avião Por aí Hoje em dia é isso Mas o que acontece Deus não se agrada De nada disso Deus quer As almas Perante A presença Dele Almas Sérias Pessoas se arrependidas Dos seus pecados Por isso Que o mundo Está sofrendo O evangelho De Cristo As igrejas Estão realmente Não estão agradando O coração de Deus E nós precisamos Mudar toda essa situação Não vai mudar Porque tudo já está escrito Tudo já está determinado A palavra de Deus Mas não custa nada Gente Você que ainda Não aceitou Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida O que que custa Você dobrar os seus joelhos E aceitá-lo Dentro do seu coração Entenda A palavra de Deus O livro do Apocalipse Ele é um alerta Para você Você precisa aceitar Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Porque está tudo escrito As coisas que vão acontecer Ainda vou continuar Falando sobre esse livro Do Apocalipse Muitas coisas Irão acontecer Isso é um alerta O livro do Apocalipse É o livro do desdobramento É o livro da revelação Ele fechado É a Bíblia Fechado é um livro Mas é quando abre É a revelação de Deus Para as nossas vidas Para as nossas almas O que nós temos que fazer Para Deus olhar por nós E nos salvar O Senhor Jesus Cristo Já morreu na cruz Para nos salvar Ele veio como homem Homem encarnado Ele veio E nos fez tudo O que tinha que fazer Conforme o apóstolo amado Do Senhor O apóstolo João Recebeu Gente Ele recebeu Essa revelação Você duvida Quando o Senhor Jesus Cristo Estava na Na sinagoga A primeira pregação De Jesus O Espírito de Deus Está sobre mim Ele me ungiu Para pregar a palavra Curar os enfermos Os enfermos Dar saúde Curar as enfermidades A pregar o reino de Deus Neste mundo Que iriam matar E ele diz Hoje se cumpre Essa palavra E sentou-se na cadeira Do Messias Isso revoltou Aqueles homens Daquela sinagoga Porque até hoje Eles não mudaram Seu jeito De ser Seu modo E não aceitam Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Como Filho de Deus Eles não aceitam Mas um dia aceitarão Aceitarão O homem da obra má O anticristo Eles aceitarão E se arrependerão Durante um tempo Dois tempos E a metade de um tempo No qual O Senhor Jesus Cristo Voltará a este mundo Para buscar a sua igreja Mas a igreja Está firme E forte Aqui na terra Não importa o jeito Que você está Fazendo Porque Deus Eu não vou Falar nada Mas está na palavra E é Deus Que vai te corrigir Ao Senhor Jesus Cristo Ele vai te corrigir Porque sete igrejas Vêm para as igrejas Dos nossos tempos Então meu amado irmão Meu amado Querido pastor Cuidado Meu querido pastor Você que prega A palavra de Deus Cuidado Pregue de acordo Com o que a palavra de Deus Faça uma reflexão Do que a palavra de Deus Deus te diz para pregar Faça uma reflexão Vê como que você está pregando O evangelho É um evangelho de mundanos De mundanos Um evangelho anátima Um evangelho que não serve para nada Não faça isso Mude todas as suas atitudes Volte ao primeiro amor Como Deus diz Na primeira carta Da primeira igreja Tenha o primeiro amor Pregue certo Você tem conhecimento Você tem um espírito santo de Deus Pregue para que as pessoas Mudem suas atitudes Nos finais dos tempos O inimigo de Deus Ele vai usar muitas pessoas Para pregar um evangelho falso Como as obras dos Nicolaitas Lembra que eu falei dos Nicolaitas Obras ruins, maus Evangelho anátima Que foi introduzido Dentro da igreja Que o Senhor Jesus Cristo disse Eu abomino Todas essas obras Todas essas coisas Que vocês estão fazendo Deixando esse evangelho furado Entrar dentro da igreja Não pode O evangelho de Jezabel As atitudes de Jezabel O qual ela fez Prostituição Dentro da igreja Jezabel é uma mulher Que se diz profetiza Ela dizia que era profetiza Mas ela ensinava E seduzia os servos de Deus A se prostituírem A se prostituírem Com ela então Inclusive E a comerem coisas Sacrificadas As ídolos Que Deus abomina Tudo isso Arrependa Deus não condenou Não viu Deus O Senhor Jesus Cristo Ele não condenou Ele ainda diz Que deu tempo Para ela se arrepender E ela não se arrependeu Da sua prostituição Mas o Senhor diz aqui Arrependam-se vocês Vocês que tiveram contato Com ela Que receberam A palavra dela Que entraram No sistema De prostituição Com essa Jezabel Arrependam-se Deus ainda diz Para você Deus fala Se arrependo Se vocês não se arrependerem Ferirei de morte A seus filhos E todas as igrejas Saberão Que eu sou Aquele que esquadrinha Os rins E os corações E da lei A cada um de vós Segundo as suas obras Deus vai julgar você Pelas suas obras Não aceite Evangelho furado Não aceite Faça como Deus O Senhor Jesus Cristo Falou para a igreja De Tiatira Ele corrigiu Ele porque Ele nos ama O Senhor Jesus Cristo Nós somos certinhos Hoje nos nossos tempos Nós estamos em 2021 Abril de 2021 Nós somos os certinhos Não As igrejas Tem muitas igrejas Fazendo muitas coisas Erradas E não estão pregando Realmente O que tem que ser feito Mas o Senhor Jesus Cristo Mediante aquelas sete igrejas Ele vai chegar aos nossos tempos Mediante a sua palavra Do Apocalipse Muitas pessoas Estão pregando Meu Deus do céu Como que pode Um evangelho fraco Um evangelho que não Ninguém aceita Jesus Como o Senhor e Salvador No entanto Quando é um evangelho Sem a presença Do Espírito Santo Eles ficam orando Em línguas aí Ora para lá Ora para cá Mas não adianta nada Igual eu estava vendo O pastor Padre Sei lá Meu Deus do céu Pedindo para o povo Orar em língua Que ora em língua O que Vamos dobrar Os nossos joelhos Diante da presença Do Senhor Jesus Cristo Vamos Nos entregar De coração Chorar Clamar a Deus Pelos nossos Problemas de hoje Pedir a Deus Para que Deus Perdoe Os nossos pecados Vamos falar Com a nossa língua Nossa voz Nosso jeito Que nós estamos falando Para que As pessoas Entendam Pregar o evangelho Muitas pessoas Acham que É só ficar orando Em língua Não, não é isso não Entendeu O apóstolo Paulo Ele nos diz O que temos que fazer Vai na palavra de Deus Que você vai entender Eu não sou contra A oração em língua Não, mas eu desconfio Um pouco dessas coisas Porque eu já passei Por muitos problemas As pessoas que oram em língua Já me deram muito calote Já feriram minha vida Entendeu E oram em língua Chega na igreja De rodopia E faz tudo Por isso Eu não acredito Que seja o Espírito Santo Muitas pessoas Muitas sim Pessoas sérias Pessoas que servem a Deus Existe também A língua A língua nossa Que nós falamos normal A língua Orações e línguas E também A palavra de Deus Nos diz Que a língua Existe também A língua dos anjos Então É mistério Para nós Nós não podemos Condenar Não podemos falar Coisas que às vezes Não entendemos Mas Deus Ele nos diz Que O que nós temos que fazer É não julgar Mas Eu estou falando para vocês Isso aí Às vezes Eu já fui testemunha De pessoas que Já me deram calote Já falaram mal de mim Já fizeram coisas ruins Para mim Entendeu E chega lá Na igreja A igreja Ora Todo mundo sai orando Em língua E dizem que estão Cheios do Espírito Santo Então Fica difícil Para a gente Que aceita Jesus Como Senhor e Salvador A receber pessoas Não testemunha A pessoa Testemunha A pessoa Vale muito E a palavra de Deus Nos diz Quem tem espíritos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Tome cuidado Porque o Senhor Falou Se você ferirei Se você não se consertar Aceitar Dentro da igreja Prostituição Aqueles tempos Era comida sacrificada Às ídolos O Evangelho Dos Nicolaitas Que era um Evangelho Furado Muitas pessoas Recebem hoje A doutrina De Balaão Muitas coisas Até aqui Neste livro Nós vamos entrar Nesse assunto E vamos ter outros Programas Para falar para você Então meu amado irmão Depois nós vamos pegar A palavra do apóstolo Paulo Também Vou falar No outro vídeo Vou falar sobre Orações em língua Eu não vou falar Mais nada não Entendeu Porque Meu Deus do céu Só o sangue De Jesus Cristo Para ter misericórdia Da gente Porque as vezes A gente chega na igreja E recebe tudo O que fala Mas nós temos que abrir Os nossos olhos Cuidado gente Tem que obedecer A palavra de Deus Você vai para a igreja Sim, a igreja é santa É o local Onde a gente tem Um contato com Deus Na nossa casa também Nós não podemos ir para a igreja Só porque você não vai para a igreja Hoje você vai deixar de ser crente Você vai deixar de ser católico Você vai deixar de ser Até de outras religiões Mas não, você tem que Se você fizer isso Deixar de seguir a palavra de Deus Deixar de seguir a Cristo Você nunca foi crente Você nunca foi católico Você estava ainda se enganando a si mesmo Porque a palavra de Deus Quando ela é penetrada No seu coração Você jamais abandona Cristo Jamais você abandona o evangelho de Cristo As coisas vão ficar difíceis Meu amado irmão Daqui para frente Então tome cuidado da sua vida Se volte para Deus Volte a orar Precisamos de oração Vamos orar pelo mundo Vamos orar para que Deus Amenize o sofrimento do povo Vamos orar para que Deus Cure as pessoas que estão enfermas É o que nós precisamos fazer O Senhor nos diz Em sua palavra Se vocês continuarem a receber Esses evangelhos A fazer essas coisas Abomináveis aos olhos de Deus Eu vos ferirei de morte É assim que o Senhor Jesus Cristo fala Eu vos ferirei de morte Então tomem cuidado Muitas coisas estão acontecendo E nós precisamos dobrar os nossos joelhos Pedir perdão a Deus Para que Deus possa nos salvar Neste livro do Apocalipse Que é um livro rico É um livro rico O livro da revelação Onde nós vamos com certeza Aprender muitas coisas Aprender muitas coisas Mediante a palavra de Deus Que está aqui escrita Luz para os nossos olhos É a palavra do Senhor Meu amado irmão Minha amada irmã 42 minutos já Nós vamos continuar Viu Vai ter outro vídeo Sobre o Apocalipse No caso Vamos para o Apocalipse Terminar o Apocalipse 3 e o 4 Que é mais complicado Vem aí ainda Os 4 cavaleiros do Apocalipse No qual já estamos vivendo Esses tempos E eu quero te explicar Direitinho Quero ensinar você A você ser uma pessoa fiel Um servo fiel Do nosso Deus Senão as coisas vão complicar Para o nosso lado A revelação Do Senhor Jesus Cristo Ele não condena não Ele dá um alerta para você Você está errado aqui Então vai para esse lado aqui Faz isso Deus ele falou com o seu povo Israel Eu tenho para vocês A vida e a morte Eu prefiro que vocês escolham A vida E o povo de Israel escolheu a vida Deus ele nos alerta Ele não nos abandona Mas agora nós estamos chegando ao final Até o próximo vídeo Tá bom Agradeço a você que ficou comigo até aqui Eu sou seu grande amigo Olha eu não sou pastor Não sou É cooperador Cooperador também não Não sou diácono Não sou presbítero Não sou apóstolo Não sou nada Eu sou simplesmente um servo do Senhor Nosso Deus Que está te trazendo Uma palavra Por eu ser pequeno Não ser graduado na igreja Por eu ser pequeno As pessoas não aceitam a palavra Não aceitam Mas não tem problema não Eu peço só a Deus Que abençoe sua casa Sua vida Sua família Porque o Senhor Jesus Cristo Quando ele Deu a missão dos discípulos Irem pregar o evangelho Ele não falou assim Vai você que é pastor Você que é diácono Você que é presbítero Não Ele escolheu As pessoas que realmente quiseram Ir e servir a ele Ele enviou 120 Parece que foram 120 Sobraram poucos Mas foram E eu estou aqui No meio desses O Senhor Jesus Cristo Ide por todo mundo E pregar o evangelho Aquele que acreditar Que crer Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado O livro do Apocalipse Já fala isso É claramente Quem não crer Será condenado Mediante essa palavra Que o Senhor Jesus Cristo Nos disse para eles Então meu amado irmão Eu sou seu grande amigo Seu irmão Seu irmão em Cristo Jesus Lanterlins Que te trouxe Essa palavra Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Inscreva-se no canal Ative Clique no sininho Receba mais palavras Mais orações Mais bênçãos Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Tá bom A paz do Senhor Jesus Cristo Tem mais dois vídeos E o próximo livro do Apocalipse Nós vamos continuar No estudo 3 e 4 Tá bom Deus abençoe E até o próximo Tchau, tchau Paz do Senhor para todos Vida de amor Vida de amor Vida de amor